O que fazer com relação às suas percepções? Geralmente, a gente está com uma barreira em toda a nossa volta. Isso é o geral. Quando a gente começa os exercícios de baixar a barreira, a gente tem muita construção energética à nossa volta. Porque ao longo das nossas experiências, a gente foi criando forma de nos defender. Tudo que aconteceu, que a gente achou que foi prejudicado, a gente criou uma forma de defesa e criou uma barreira. Só que como a gente está num movimento de não a espacialidade, não a temporalidade, isso não significa que essas barreiras vieram só do passado, das nossas experiências passadas. Elas podem ter vindo também das nossas experiências futuras. Mais pra frente, a gente vai ver isso. Então, assim, quando a gente sente uma barreira muito forte atrás, a gente está recebendo esses bloqueios do nosso passado. Quando a gente tem uma barreira muito grande na frente, a gente está bloqueando as energias do nosso futuro. Quando a gente está com essas energias bloqueadas do lado, a gente está bloqueando a passagem das energias dos nossos trabalhos, dos nossos relacionamentos, de todas as experiências que a gente tem neste campo. Quando a gente tem uma barreira por baixo, a gente está bloqueando o nosso contato com o planeta. E quando a gente tem uma barreira em cima, a gente está bloqueando o nosso contato com a fonte. Aqui são só referências, tá? Mas que podem dar indícios de onde nós não estamos nos permitindo dar os próximos passos. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL